Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá sofredores e sofredoras, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos falar daqueles levels iniciais que você já começa a jogar o jogo e você já fica bolado, você já se frustra e você fala o que eu estou fazendo aqui. Bem, o ideal é que a maioria dos jogos sigam uma escala de vai se ferrando, entendeu? Você vai se ferrando aos poucos, inicialmente, geralmente as fases iniciais é para apresentar um pouco mais do jogo, mostrar ali aquele cafezinho com açúcar, uma parada um pouco mais light, um pouco mais tranquila. Mas existem jogos aí que, estou nem aí mano, chuta o balde e você já começa suando o sovaco nos primeiros levels. Então nós vamos falar aqui dos começos mais difíceis dos jogos, que dá vontade de você desistir, jogar o controle e jogar My Little Pony, porque realmente eles são bem difíceis. Antes de começar o vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like para acompanhar aqui os conteúdos novos e vambora para o vídeo. Cara, vamos começar com um jogo bem antigasso aqui, na verdade vamos ter bastante jogos antigos, que são eles os responsáveis pelas maiores frustrações do mundo, né, visto que eles eram muito mais difíceis. E inicialmente nós temos o Dragon's Lair, ele lançou em 83 para os arcades, e esse jogo, cara, ele era simplesmente incrível para a sua época, principalmente pelo estilo dele. Graficamente ele era muito bonito, ele parecia, né, aquelas animações, ele realmente parecia um jogo feito em animação. Então, se você for olhar a movimentação do personagem nesse jogo, ela é bem sutil, ela é bem bonita. Me lembra muito o Prince of Purse, inclusive, os primeiros que tinham uma movimentação muito bem feita. E cara, esse jogo ele era muito incrível para a época. Hoje em dia, se você vai jogar isso aqui, ele parece rodando numa torradeira, porque o jogo é lento. Você vê o boneco se movimentando aquela lerdeza danada, devido a limitações de hardware da época. Hoje ele é horrível, bem datado se você for jogar, mas naquela época era chuchu beleza e fez muito sucesso. Tanto que ele fez tanto sucesso que ele teve outros jogos dessa franquia e ele foi para os consoles de mesas, consequentemente. E nós vamos falar aqui do primeiro aí que foi para o Nintendinho. E esse jogo tinha um dos inícios mais hardcore punk dos jogos, mano. Simplesmente você já começava para entrar no castelo, que tinha uma ponte guardada por um dragão e uns morceguinhos para encher o seu saco. O problema é que a ponte quebrava às vezes em locais aleatórios, então você não tinha como prever. Então você tinha que ir lá no meio da ponte, né, torcer para você não cair, para poder ativar o dragão que ficava cuspindo fogo em você. Aí sim você tinha que recuar para ficar atacando faquinha no dragão. O grande problema de tudo isso é que além da ponte quebrar, do dragão te atacar e ainda vinha os morceguinhos ali, meio que aleatório também, que ficavam meio zigue-zague, então às vezes você errava o golpe. O pior de tudo isso é que você, ao levar um único dano, simplesmente era game over. Então você tinha que voltar tudo de novo. Então você ficava tentando, tentando e tentando esse início, velho. Até tu pegar a manha era sofrimento. Movimento. Ou você caía da ponte, ou você ativava o dragão e na hora de voltar para pegar distância, né, porque você tinha que ficar abaixando na hora que ele tacava foguinho. Até você fazer isso, às vezes o fogo te acertou, ou você dava um molezinho e o fogo te acertava. Ou simplesmente quando você finalmente derrotava o dragão, você ia entrar na bagaça do castelo, vinha um morceguinho e você não acertava a faquinha. Era de dar ódio isso aqui. Então esse é um dos começos mais marcantes dos games e um dos que frustrou a galera, que eu acho que teve muita gente que não seguiu em frente e desistiu desse jogo, simplesmente por causa dessa parte. Era triste. Batman Forever. Esse jogo de plataforma que era bem semelhante à forma gráfica do Mortal Kombat, né, que era aquelas figuras de atores reais, jogado ali para fazer a movimentação do Batman e dos inimigos, enfim. Esse jogo era baseado no filme, inclusive Batman Forever, eu adoro esse filme, o Tim Carrey era da hora demais. Depois veio a desgraça do Batman e Robin, que eu amo esse filme, mas ao mesmo tempo ele é o pior filme do Batman. E esse jogo, ele tinha um sério problema de comunicação, porque ele não te explicava o que era para você fazer, então logo no início do jogo você já se frustrava, porque ele não te dava, não falava, mano. Mas o pior de tudo é que possivelmente os controles foram escolhidos por algum estagiário. Porque, cara, o grande problema dele era simplesmente você ir de uma plataforma para outra, você não sabia como fazer isso. E, na verdade, era uma simples combinação de você apertar o Select para cima. Véio, na época isso não era comum, mano, essa combinação de botão. Apertar Select para cima para usar o Hook. Você, às vezes, está jogando um jogo sem tutorial, você vai apertando os botões, você vai aprendendo. Mas Select para cima, mano, quem que escolheu esse design? E esse foi o maior problema dele, né, porque ele não te ensinava, não te explicava e você se ferrava simplesmente e tinha que pedir ajuda para os universitários, porque não dava. Então esse jogo aí era muito frustrante. Só fase inicial, simplesmente porque você não sabia o que fazer na fase inicial. E muita gente meteu o pé também. O prólogo de The Witcher 2. Ah, diz, eu joguei o prólogo de The Witcher 2. O que tem de difícil aqui? Foi tranquilão. Que ano você jogou The Witcher 2, jovens? Porque se você jogou ele no lançamento, você provavelmente não achou esse prólogo tão fácil. Sério, esse prólogo era bem difícil. O personagem tinha muito menos vida. Os inimigos davam um dano muito desgracento mesmo. E o jogo não ensinava basicamente nada. Não ensinava sobre as espadas, que você dava mais dano em humanos, qual espada. Não falava sobre as magias que o Geralt pode usar, por exemplo. E o maldito dragão simplesmente te destruía naquela parte inicial do prólogo. Isso daí foi bem frustrante pra muita gente. Teve muita gente que desistiu, criticou. E esse início de fato era difícil. Tão difícil que a própria CD Projekt, ela quatro meses depois do lançamento, ela lançou um patch mudando ali, corrigindo esse prólogo. que tornou algo bem simplão mesmo. Adicionou um tutorial, que não tinha tutorial, que explicava as magias nem nada. E aí, com esse tutorial explicando mais do jogo, o prólogo foi facilitado. Ninguém reclamou mais depois. E se você jogou, como a maioria jogou The Witcher 2 vezes depois de ter conhecido 3, ou antes de sair o 3, anos depois que ele lançou, não passou por essa fase. E era extremamente difícil mesmo, cara. Foi punk, foi punk quem jogou esse prólogo aí. Pokémon Yellow, o amor da minha vida. Esse Pokémon Yellow, aí agora, era a versão, né, bem parecida com o Red Blue. Só que, em vez de você escolher os 3 Pokémon, você jogava simplesmente com o Pikachu. E isso era o que fazia o jogo ser extremamente mega, ultra difícil no início. Porque, simplesmente, né, o primeiro ginásio, que era logo ali no início do jogo, os Pokémons eram de pedra. E o Pikachu é praticamente inútil contra a pedra. Não dava pra você vencer o Onix, simplesmente, de uma forma simples com o Pikachu. Não dava. Então, né, diferente do Pokémon Red Blue, que você, sei lá, por mais que você começasse com o Charmander, ainda dava pra vencer um Onix. O Pikachu não era tão simples. Então, você era obrigado a ir capturar outro Pokémon. Se você não tinha muito conhecimento na época, e a primeira área ali do Pokémon, ela é bem limitada, né, você não sabia qual Pokémon era melhor pra poder lutar contra o primeiro ginásio. Aí você ia testando, você pegava a Monkey, o Butterflake, pra mim é muito bom. E aí você tinha que grindar logo no início do jogo, ficar upando o Pokémon, que era bem frustrante. Você se frustrava no primeiro ginásio. Era bem complicado, era bem difícil. Isso daí fez o pesadelo de muitos jovenzinhos jogando Pokémon. Quem jogou o Yellow depois de ter jogado o Red e o Blue, por exemplo, já tava mais esperto, né, nos esquemas. Mas se você pegou o Yellow pela primeira vez, ele se torna extremamente muito mais difícil no início ali do que todos os Pokémon. É tenso. Super Goal and Ghosts. Cara, esse jogo, ele é o terceiro jogo de um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, que é o Ghosts in Goblins. Esse jogo era extremamente hardcore, ele teve sequências, e como se não bastasse, as sequências são difíceis da mesma forma. Inclusive, né, o Super Goal and Ghosts, ele tinha uma fase inicial bem complicada pra quem não estava principalmente acostumado com esse jogo. Além dele já ser difícil, né, a fase, ela tinha algumas mudanças súbitas. Tanto ali no nivelamento do cenário, o chão ficava mudando, quanto na pior parte, que era pular a plataforma na desgrama das águas ali da cachoeira. Que simplesmente a cachoeira passava e destruía alguns pedaços ali dos blocos, e você tinha que ficar pulando ali as plataformas com muito cuidado. E, cara, Ghosts in Goblins e Ghosts in Ghosts nunca foi um jogo muito preciso, assim, de plataforma. Tudo bem que aqui já estava bem melhor, mas ainda assim não era tanto. Então, você tinha uma pequena dificuldade pra ficar pulando entre essas plataformas, o que deixava o início do jogo extremamente hardcore. Principalmente por essas mudanças aí bruscas de cenário. E só pra finalizar aqui, eu gostaria de deixar a menção honrosa com o Zelda Majora's Mask, que ele apareceu no último vídeo. Então, por isso que eu não fiz uma sessão só pra ele aqui, pra não ficar muito repetido. Mas que eu expliquei no último vídeo porque que ele era difícil, e o seu começo era tão difícil quanto. Pelo fato de você ter que saber horário de fazer alguns eventos, usar ali, né, o horário a seu favor. E ainda tinha tempo de três dias, né, pra você realizar as coisas, pra sair da primeira cidade ali. Era extremamente complicado, sem o guia se tornava muito mais difícil. E por isso que ele está também aqui, incluso nessa lista, nesta menção honrosa. Então, esse é o vídeo, guys. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito. Grande beijo, grande abraço. É nóis e fui!